Olá! Seja um apoiador ou uma apoiadora do Fora da Política Não Há Salvação. A gente está buscando esse apoio para melhorar a qualidade de cada um dos episódios, aprimorando o som, melhorando a produção de cada um deles. E para isso, a gente precisa do seu apoio. Há duas formas de você dar esse apoio. Uma é se tornando um membro do Fora da Política Não Há Salvação no clube dos canais do YouTube. Basta ir lá na página inicial do Fora da Política Não Há Salvação no YouTube e se tornar membro. Tem ali o botãozinho que permite que você faça isso. É diferente do botão de inscrição no canal, que serve para você sempre ser avisado ou avisada de cada um dos novos episódios. A outra maneira é ir até o site benfeitoria.com e no benfeitoria.com procurar pela campanha do Fora da Política Não Há Salvação. Daí, assinar com o valor que você achar que deve assinar o canal e, com isso, contribuir para essa sustentação do nosso projeto por aqui. Obrigado. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar de mais uma crise em que o bolsonarismo nos meteu. Podemos até dizer que talvez não nos tenha metido sozinho nessa crise que estamos vivendo agora, mas o fato é, há uma grande responsabilidade do atual governo em nos enfiar numa nova crise. E essa diz respeito a um novo conflito que o governo resolveu travar com o Supremo Tribunal Federal. E eu diria que, por tabela, com o sistema de justiça como um todo, especialmente com o Tribunal Superior Eleitoral, que tem ali na sua composição três ministros do Supremo. E a gente sabe que o presidente Bolsonaro, muito preocupado com o que pode ser o resultado da eleição que ele vai disputar nesse ano, está também muito cabreiro com o comportamento do Tribunal Superior Eleitoral e fica lançando dúvidas sobre a lisura do tribunal, sobre a sua imparcialidade, sobre o funcionamento das urnas eletrônicas e o que isso pode acarretar. E aí aproveita, claro, para atacar o ministro Barroso, o ministro Fachin e, especialmente, o maior desafeto do presidente Bolsonaro hoje, de grande parte dos bolsonaristas, que é o ministro Alexandre de Moraes, que, além de ministro Supremo, será o presidente do TSE durante as eleições desse ano. E esse é um conflito, eu diria, que promete. O último episódio foi essa situação envolvendo o deputado Daniel Silveira, aquele que quebrou a placa da Marielle Franco ao lado do governador Witzel e de um deputado estadual do Rio de Janeiro, cujo nome me escapa, mas isso, Amorim, Eduardo Amorim, se eu não me engano, Rodrigo Amorim, Eduardo Amorim foi um jogador de futebol, estou misturando as bolas aqui, o Rodrigo Amorim, os três ali quebraram a placa da Marielle, ganharam uns votos com base nisso e volta e meia o Daniel Silveira, ele retoma aí o seu ímpeto destrutivo, seu ímpeto desumano, podemos assim dizer, antidemocrático e ataca pessoas e instituições, especialmente na figura do ministro Alexandre de Moraes, cabeça de ovo, segundo ele, me sinto até solidário a ele por algum motivo, em função disso, mas ataca também o Supremo, diz que o Supremo tem que ser fechado e tudo mais. O fato é, foi condenado a quase nove anos de cadeia, quase nove anos de xilindró por conta desse tipo de situação e acabou sendo perdoado pelo presidente da República, indultado no cumprimento da sua pena, recebeu a graça presidencial, abrindo assim uma crise de relacionamento, mais uma, uma relação que já é ela própria crítica o tempo todo, entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, ao tomar uma decisão como essa, o presidente desautoriza o tribunal, ainda mais entrando no mérito da decisão, dizendo que a decisão violava a liberdade de expressão, ou seja, questionando os próprios fundamentos jurídicos dela e não apenas concedendo esse perdão por uma questão de clemência, de humanidade ou algo do tipo, que é o espírito que alimenta esse Instituto do Perdão Presidencial. Enfim, para tentar entender, não só esse episódio, evidentemente, mas a barafunda em que estamos metidos, a confusão institucional, o perigo que a democracia brasileira sofre, eu trouxe aqui um convidado que já teve anteriormente no Fora da Política Não Há Salvação e que tem, seguidamente, tratado desse tema, do risco Bolsonaro para a democracia brasileira. É ele, o Celso Rocha de Barros, que é sociólogo, é colunista da Folha de São Paulo, semanalmente, às segundas-feiras, ele trata de temas relacionados à política, de um modo geral, e particularmente à política brasileira e aos perigos da democracia brasileira nesse momento. E aí eu agradeço ao Celso por topar essa conversa, sei que ele está muito atarefado. Obrigado, Celso, por topar, seja bem-vindo. E eu começo com uma pergunta aí para, vamos dizer, disparar essa nossa conversa. Celso, qual é o tamanho do risco que a gente corre? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer aí o convite. O povo sabe que é sempre uma honra participar disso aqui. Altas, os caras muito feras já participaram disso aqui. Bom, eu acho o seguinte, a gente, desde o começo do bolsonarismo, a gente tem uma dificuldade de medir o risco que a democracia corre, porque a gente claramente não conhece os bastidores dos militares. Isso ficou claro nos últimos anos. Então, por exemplo, quando o Vilas Boas soltou aquela ameaça ao STF durante a campanha de 2018, a gente teve a impressão de que, bom, é uma ameaça, isso é grave, mas é um general falando. Pode não ser representativo de nada, pode ser um cara irresponsável. Mas nas memórias do Vilas Boas, ele conta que ele chegou a mostrar aquilo ali para os comandantes das forças armadas e eles aprovaram. E assim, a gente só sabe disso porque o Vilas Boas resolveu contar para a gente. Entendeu? Então, basicamente, o que ficou claro é que nós não temos fontes sobre o que acontece dentro da política militar no momento. Ao contrário, para você pegar nos anos 50, quando todo dia tinha uma confusão qualquer em quartel, o pessoal que acompanhava a política sabia que militar apoiava o quê, que militar era de qual facção, etc. Então, assim, a gente perdeu isso, graças a Deus, porque foram décadas sem precisar saber isso. Então, assim, a gente não conhece bem como é que são os bastidores das forças armadas, mas algumas coisas a gente pode deduzir. Primeiro, visto que ainda não houve golpe de Estado, eles não são 100% golpistas. Claramente, tem democratas nas forças armadas. E, assim, uma proporção que a gente não sabe qual é entre democratas e pessoas que talvez topassem um golpe, mas acham o Bolsonaro incompetente para conduzi-lo, isso parece ser a maioria das forças armadas até hoje. Porque, basicamente, principalmente no 7 de setembro do ano passado, o Bolsonaro fez aquela passeata para chamar os quartéis, ele fez aquilo para ver se fazia uma mega manifestação de massa que pudesse caracterizar um levante dentro do bojo do qual, se pudesse haver um golpe. E não aconteceu nada disso. Nem foi tão grande quanto ele queria, nem um único quartel deu um único tiro, lançou um único manifesto, nada disso. Então, assim, esse é o lado bom. Até agora, pelo menos, já dá para ver que as forças armadas não estão vendidas para o Bolsonaro. Pelo menos, é o que a gente consegue inferir do que aconteceu até agora. Agora, que ele tenta o tempo todo incitar eles a fazer um golpe, é óbvio. Por exemplo, um troço que nunca tinha acontecido aconteceu no governo do Bolsonaro, que foi a renúncia simultânea dos chefes das forças armadas. Isso nunca tinha acontecido. E eles renunciaram em protesto contra uma tentativa de intervenção do presidente da República. Segundo o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, teria sido porque o Bolsonaro mandou, eu até não acreditava de dizer, jatos da Força Aérea sobrevoarem o Supremo para quebrar os espelhos e vidros do Supremo. É um nível de bandidagem. Uma coisa que tinha acontecido acidentalmente, né? Pois é, exatamente. Entendeu? Então, assim, ele deu a ordem de que se fizesse isso, pois os comandantes preferiam renunciar. Então, assim, você vê que claramente tem a conspiração, o Bolsonaro tenta fazer isso o tempo todo, mas também até agora não aconteceu nada. Agora, não dá para a gente saber, assim, como é que está a discussão lá dentro, qual a correlação de interesses e forças lá dentro. Porque é sempre bom lembrar, no livro do Hélio Gasper, ele deixa uma coisa clara, no golpe de 64, não era todo mundo no Exército querendo dar golpe. O que ele diz é que tinha 5% que era fanaticamente a propor do golpe, 5% que era fanaticamente contra e 90% que iam ver para onde o vento soprava. O cara estava lá no quartel dele, cuidando dos problemas dele. Se ele vê que começou um golpe, ele vê para onde quem vai ganhar e ele vai para aquele lado. Uma das melhores coisas do livro do Gasper são aqueles quartéis que falsificaram a adesão ao golpe, que dois dias depois soltaram com data retroativa das festões, nosso apoio e tal, tal, tal. Já tinha os robôs naquela época. Exatamente. Então, a gente não sabe exatamente. E eu acho que, assim, sem as forças armadas, o Bolsonaro não faz nada. Ele pode até tentar. Ele pode fazer um... Como ele tentou no dia 7 de setembro, botar caminhoneiro para fechar a estrada. Ele pode ter PM que seja fiel a ele. Mas eu, sinceramente, não acho que as polícias militares têm coragem de abrir fogo contra o exército. Então, assim, eu acho que sem o exército, aí o risco é muito baixo. Agora, deve-se dizer uma coisa. Primeiro, a gente não sabe se é totalmente sem o exército. E, segundo, mesmo que ele não ganhe, mesmo que ele chegue lá, perca a eleição e tente fazer lá o que o Trump fez na invasão do Capitólio, vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim para o Brasil. Porque não só vai ser uma turbulência, pode morrer gente, etc. Como as cicatrizes dessas coisas ficam. Então, vai ter uns caras que vão apoiar isso, vão ser derrotados, mas eles vão ficar esperando para fazer de novo. Tem outros caras que vão ser derrotados disso e vão ficar. Então, qualquer coisa que derra na democracia e agora em diante, eu vou dizer que, olha só, se a gente tivesse vencido, a gente fazia. Assim, vai ser muito difícil que seja lá quem for que apoie isso seja reintegrado na política brasileira. Quer dizer, como é que você faz uma aliança com um cara que queria fazer uma coisa dessas? Então, assim, como foi nos Estados Unidos, muito ruim. O Partido Republicano até hoje não se recuperou daquilo. Não recuperou. Eles podem até ganhar a eleição na próxima, mas eles claramente são um partido em estado de desorganização. E que virou outra coisa, né? Virou uma outra coisa completamente diferente. Os caras que discordam desse novo caminho tão isolados, não sabem como é que eles vão fazer lá. Então, assim, mesmo que dê errado, mesmo que o Bolsonaro tente uma aventura e dê errado, as consequências são muito ruins. assim, não teve nada de bom que acontecesse em nenhum lugar do mundo até hoje porque um presidente da República tentou dar um golpe para o Estado. Agora, você acha que esse golpe de Estado, ele, enfim, é o que motivou, inclusive, o ministro Barroso àquela declaração que ele deu na Alemanha? Porque eu acho que do ponto de vista substantivo ele tem razão, né? De fato, Bolsonaro está tentando instrumentalizar as forças armadas. Outra coisa é a gente imaginar que um ministro supremo deveria publicamente dizer algo assim, né? Até porque eu entendo que quando eles falam coisas desse tipo, né? E até entendo o que eles falam, né? Porque se o judiciário está sob ataque e sob ataque como instituição, é da gente imaginar que realmente os membros do judiciário e aí, no caso, sua alta cúpula vão sair na defesa do órgão. Só que na hora que eles fazem isso, eles acabam entrando na disputa política. É uma arapuca, né? E o Barroso, me parece, entrou com os dois pés nela. É, o que me parece claro é o seguinte, eles primeiro tentaram a outra estratégia. Então, nos dois primeiros anos em especial do Bolsonaro, o Supremo, toda hora, estava alguém ali dizendo, o próprio Barroso falou, a democracia brasileira não corre risco nenhum. O Toffoli chegou a dizer que não sabia se 64 era golpe. Ou seja, era movimento, né? É, exatamente. Botou um general para supervisionar a eleição de 2018, eles tentaram botar outro agora. então, assim, a primeira reação do Supremo ao golpismo do Bolsonaro foi tentar uma acomodação. Só que deu errado. O Bolsonaro não aceita nenhum compromisso, nenhuma acomodação, nenhuma treva. Então, assim, eu entendo o que você diz que realmente é entrar no jogo político. Agora, sinceramente, eu não sei o que mais eles podem fazer. Sim, eu acho que eles não têm muita escolha, né? É por isso que é uma arapuca mesmo. Exatamente. O que deveria estar acontecendo é que o sistema político inteiro já devia ter feito o impeachment do Bolsonaro colocado ali na cadeia por tentar fechar. Que é o que aconteceria numa república funcional. Se o primeiro ministro da Holanda chegar lá agora e tentar brincar de golpe, ele sai preso, ele tenta o golpe de manhã e sai preso depois do almoço. Então, assim, como ninguém faz isso, como todo mundo segue fingindo que não está acontecendo nada, entendeu? Então, assim, aí eu acho que eles meio que ficaram sem opção, entendeu? A não ser contra-atacada. Agora, você falou do sistema político, né? A gente viu que durante todo o primeiro ano aí do Bolsonaro, primeiro bienio, vamos colocar assim, do mandato do Bolsonaro, havia todo esse clamor por impeachment e ficava tudo na gaveta do Rodrigo Maia, que foi acusado de covardia, mas ao mesmo tempo ele enfrentava o governo em outras coisas, acho que até foi uma contenção muito importante em relação aos ataques que o executivo perpetrava contra a democracia, mas o fato é, não deu segmento a isso, talvez por calcular que não teria apoio, enfim, podemos discutir exatamente o que acontece, mas a gente vê um congresso, né? E a Câmara em particular, e aí eu não estou pensando nem em tanto o Rodrigo Maia, estou pensando mais agora, com o Arthur Guira, muito cúmplice desse governo. Agora, o que um partido, um partido não, né? O que uma reunião de partidos como essa que é o Centrão ganha se houver o risco de uma ruptura institucional? Eles podem virar o quê? Uma arena do regimental? Claro, o Zé Roberto Toledo do lado sempre fala que é o arenão, né? E, de fato, você pode ser o suporte legislativo de uma ditadura, e aí todo mundo nem precisa mais disputar a eleição a sério, né? Fica só na base do bem bom. Será que é isso que eles calculam? Porque é difícil entender esse apoio, né? Como é que você imagina isso? Então, eu concordo inteiramente com você que é o seguinte, é uma... é um problema essa questão de a gente saber por que o Centrão apoia o Bolsonaro desses golpes aí a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, não apoia sempre, entendeu assim? Não apoiou o 7 de setembro, por exemplo. O Centrão estava fora daquilo. Não teve nada a ver com aquilo. E, aliás, se você pegar no dia seguinte, no 8 de setembro, o Kassab estava querendo empísio. Sim. Ele mudou de ideia com aquele acordão lá da carta do tempo. Então, assim, eles não apoiam... Eu não acho que eles apoiam o golpe, eu não acho que eles queiram ser a arena nem nada disso. Eu acho que eles estão fazendo um jogo arriscadíssimo de andar nesse fio da navalha que é perceber o seguinte, que eles nunca foram tão fortes quanto na antessala do Globo. Assim, enquanto eles forem a coisa que segura o Bolsonaro, não vai ter um grande movimento de renovação da... Por exemplo, o orçamento secreto do Arthur Lira. Então, pô, uns cândios de corrupção bizarro e oficial, que saem no diário oficial, cara. É a reversão daqueles progressos institucionais que a gente fez depois da CPI dos alunos do orçamento. E até mais. O orçamento secreto. A escala é 100 vezes maior. É, ao ponto do presidente da Câmara chegar e ter a pachorra de dizer em público que não é secreto, é só olhar as redes sociais dos deputados. Isso é surreal. O Tribunal de Contas da União vai fiscalizar a rede social dos deputados, então é isso. E os deputados vão contar para a gente como é que foi gasto. Exato. E, assim, a mesma questão é o seguinte, se não for suborno porque é secreto. Essa é a questão. Porque existem movimentos parlamentares, o cara pode pedir uma benfeitoria lá para a cidade dele abertamente, só que aí é fiscalizado. Sim. Então, assim, o fato de existir orçamento secreto e ninguém fazer nada, já mostra que as coisas vão mal, porque, na verdade, é o seguinte, eu acho que, até a imprensa, eu acho que os partidos políticos não têm medo de abrir uma crise sobre a legitimidade do Congresso no momento em que o presidente é golpista. Então, assim, tem essa história que o Centrão segura o Bolsonaro, o Centrão tenta dar uma maneirada no Bolsonaro, e enquanto eles estiverem nessa de maneirar o Bolsonaro, é o auge do poder deles na Nova República. Eles nunca puderam fazer isso tudo, eles sempre foram segundo escalão de quem ganhava a eleição presidencial. Pela primeira vez, eles estão no topo, eles têm a diretoria de furar poço que o Severino queria ganhar na Petrobras, mas não ganhava, porque, em geral, quem ganhava isso eram políticos de maio, ao gabarito, mesmo que fossem corruptos, eram políticos mais influentes. E agora, esse baixo clero está fazendo uma festa que nunca fez. E no quadro de fragmentação partidária que o Brasil está agora, são esses caras que tocam o barco, e esse pessoal está ganhando dinheiro. Então, basicamente, o Congresso brasileiro não se importa que alguém tente fechá-lo, porque ele se vendeu, porque a maioria conservadora da Câmara está ganhando dinheiro do governo para ficar quieto. E a gente tem que lembrar também que boa parte desse acordo começou quando o Bolsonaro matou a Lava Jato. A gente pode ter mil críticas à Lava Jato, a gente pode fazer altas ressalvas à Lava Jato, certamente, o processamento político da Lava Jato, o processamento da Lava Jato dentro do sistema político foi muito ruim, foi o pior possível. Agora, o que os caras queriam, o que acabassem, queriam. E o Bolsonaro matou, o Ares matou a Lava Jato. A Força Tarefa da Lava Jato de São Paulo renunciou em protesto contra a intervenção do governo federal, que estava se imprometendo no trabalho dele. Então, o Bolsonaro vem comprando esse apoio no Congresso faz muito tempo. Agora, a grande dúvida é o seguinte, é o Centrão que está sendo super esperto nessa história, que está falando eu vou jogar com medo de golpe e ao mesmo tempo com a necessidade do Bolsonaro não cair, vou andar esse fio da navalha aqui e tal. Isso é um sinal de uma habilidade política extrema ou isso é um sinal de uma estupidez absoluta? De uma baita irresponsabilidade. Pode ser isso também, eles podem estar sendo engordados para o Natal, eles podem estar recebendo esse negócio todo, esse negócio de eles serem um areanão, isso eu garanto que não vai acontecer. Se o Bolsonaro der um golpe no Estado, não vai ser o golpe no 64, vai ser o golpe no Piranche. Não vai ter partido político, não vai ter nada dessas palhaçadas. Ele acha isso aí tudo uma palhaçada, a facção dele claramente acha que o erro foi isso, eles acham que a ditadura foi aberta demais, foi tolerante demais. Então assim, no dia que o Bolsonaro não precisar mais do Centrão, ele inclusive faz uma festa entregando a cabeça desses caras para os servidores deles. Então assim, é uma situação... Entrega a cabeça de todo mundo, né? De todo mundo, exatamente. Mas esses caras que estão se achando umas tremendas raposas assim, porque eles estão aproveitando a crise institucional para ganhar dinheiro e tal, eu não tenho certeza se eles não são só míopes, entendeu? Ou seja, não estão entendendo errado o que está em jogo. Porque tem uma outra coisa, se não tiver golpe nenhum, se uma hora ele continuar ameaçando, mas não acontece nada, tem uma hora que o pessoal perde medo, entendeu? E aí vai denunciar o Arthur Lira, aí vai denunciar o Orçamento Secreto, aí não vai ter mais essa tolerância para o governo agora. Então assim, eu já fiz uma conta sobre isso, eu acho que a situação que o Central vive hoje é a melhor que ele já viveu, mas é instável, assim, de um jeito ou de outro isso vai acabar, ou vai acabar porque o Bolsonaro vai dar um golpe, ou vai acabar porque a ameaça de golpe vai sumir, ou vai perder credibilidade, e aí eles vão, aí eles vão estar numa situação difícil, porque você imagina o quanto um parlamentar, por exemplo, tem a ganhar diante da opinião pública vazando o Orçamento Secreto. Assim, o quanto esse cara se consagraria diante da opinião pública fazendo uma coisa ou outra. e eles têm certeza que isso não vai acontecer? Eu acho que é o tipo de coisa que não se pode ter certeza da situação nenhuma. Então assim, eu não tenho certeza se esses caras estão jogando certo. Agora, tem uma coisa curiosa aí, um certo paradoxo, recuperando o que foi a trajetória desse governo. Ele começa com o Bolsonaro negando de pé junto que vai montar uma coalizão. E de fato não monta. Passa ali um bom período sem montar, aí começa a haver problemas, o Queiroz é preso, ao risco de um impeachment. E aí, enfim, fecha finalmente o acordo com o Centrão. Mas fecha de um jeito curioso. Eu diria que a gente viveu aí um período do ponto de vista de governo, de dois períodos de um governo que eu prefiro chamar de governo congressual. Tem gente que chama isso de parlamentarismo branco e tal. Por que eu falo governo congressual? Porque parlamentarismo branco o chefe de governo chefia a maioria parlamentar. Não é o caso aqui. Ele tem, ele diria até mais que em vez do Bolsonaro obter a adesão do Centrão, foi ele que aderiu ao Centrão. Foi um jogo invertido. E aí, no primeiro, lá no Rodrigo Maia, ele se omitia e o Rodrigo Maia tocava o governo congressual. Com o Lira, ele adere e o Lira toca o governo congressual, só que agora protegendo a ele mais ainda. Só que aí tem um dado curioso. Ao mesmo tempo que a Câmara, principalmente, toca o governo, ou seja, a decisão orçamentária, o que vai fazer, o que não vai fazer e tal, o presidente que não tem propriamente uma agenda, a gente não sabe o que ele quer fazer do país, ele, por outro lado, parece que dá a diretriz propriamente política da coisa. Política no sentido mais fundamental da ideia de política, que é, afinal de contas, quem é que, no fim das contas, vai cortar o nó desse impasse? Porque ele coloca o tempo inteiro o risco de uma ruptura institucional em que quem vai prevalecer no fim das contas é ele, em cima disso que a gente está falando aqui. Você enxerga a coisa de maneira parecida? Como é que você vê isso, Celso? Eu acho que essa situação é inusitada em vários aspectos. Em primeiro lugar, tem uma coisa que o Carlos Pereira fez uma comuna que eu achei interessante, falando que esse governo foi o que mais gastou dinheiro para manter a sua base parlamentar sem aprovar nada. Basta desperdício. Pois é, o Bolsonaro comprou o Centrão como os outros governos também compravam. Só que os outros governos compravam o Centrão para aprovar medidas no Congresso. Até sempre bons caros se ocupam. Não é verdade que o Congresso inteiro seja corrupto. O que acontece é que as facções ideológicas, seja de direita ou de esquerda, nunca tem maioria e aí os carinhas que fecham essa maioria têm um poder de barganho muito alto. Então, eles sempre se venderam, isso não é novidade, mas o que é interessante é assim, por exemplo, se você pegar os outros governos, eles compravam essas caras para passar medidas. Em geral, as emendas constitucionais precisavam de maioria qualificada. O Bolsonaro não manda nada para o Congresso. O Bolsonaro não tem, ele fica o tempo todo falando que vai ter reforma, vai ter reforma, não tem nada. Não é que ele manda as propostas e elas são recusadas. Ele nem manda as propostas. A reforma da Previdência todo mundo sabe que foi feita pelo Rodrigo Maia. A reforma do salinhamento básico foi feita pelo pessoal Passos de Neissat. Então, as coisas que aconteceram no Congresso, o auxílio emergencial de R$ 600,00 foi feito pelo Congresso. Pela oposição, pode falar. Pela oposição no Congresso, exatamente. E, aliás, tem uma coisa que eu acho que merecia ser mais divulgada, o Núcleo de Macroeconomia e Desenvolvimento da USP, coordenado pela economista Laura Carvalho, fez um paper muito bom no fevereiro do ano passado, mostrando o quanto foi o auxílio emergencial que segurou o PIB de 2021. De 2020, perdão. Porque todo mundo dizia que ia cair 7%, sei lá, no final caiu 4,5%. E aí, o que é interessante é que, mas eles só botaram isso num tweet. Se você usasse a proposta do Guedes nesse modelo, caía 7,5%. Então, quem livrou o Brasil de cair 7,5% foi a oposição, foi o Congresso. O que o Congresso fez nesses últimos tempos, ele fez sozinho e às vezes contra o Bolsonaro. Mas mesmo assim, o Bolsonaro compra o Congresso, porque ele podia dizer assim, bom, já que eu não mando nada, então também não vou me preocupar com isso. Mas aí tem que comprar para não sofrer impeachment. Ele tentava obstáculo todo dia, ele matou centenas de milhares de pessoas da pandemia. Enfim, ele é um alvo de impeachment, assim, como nunca houve. Então, ele tem que comprar esses caras só para não cair. esse dinheiro todo nesse lugar só para ele não cair. Não é porque ele quer aprovar, nem mesmo uma agenda conservadora, ele podia ter uma agenda conservadora, podia chegar lá e pagar os caras para, sei lá, limitar os casos em que o aborto é permitido. Podia pagar para fazer, não sei, algum negócio lá, legislação sobre armamento, podia fazer uma coisa, ele fez por meio de atos administrativos. E de decretos, né? Exato. Ele podia ter feito por uma coisa, por uma lei e tal, não sei o que lá, ele tem base parlamentar, mas ele não faz, ele não se interessa por isso. Para mim, não tem nada que mostre que o Bolsonaro não queria ser um governo constitucional, que o Bolsonaro nunca tentou ser um presidente normal, do que o fato que ele elege a maior bancada do Brasil, em 2018, o PSL, e racha o partido ao meio, logo depois. Porque na hora, o que todo mundo pensou? Bom, agora, eu lembro do Jaro Nicolau escrevendo, a gente tem a primeira vez que tem um partido de extrema direita forte no Brasil, o PSL. E se ele pega aquilo ali e deixa entrar quem quer aderir ao governo, cara, ele bota 200 caras naquele partido ali em três meses, entendeu? Assim, com pouco tempo ele consegue uma maioria parlamentar, mas ele nem tentou fazer isso, muito pelo contrário, ele logo saiu fazendo um escurbo de gente que não era radical o suficiente no PSL. E queria virar dono do partido do dia para a noite, né? Exatamente. Da máquina partidária. Exato. Então, agora, vamos analisar esse fato. Então, a gente tem duas hipóteses aqui, vamos fazer a corrida das hipóteses. A hipótese de que o Bolsonaro é um governo normal e a hipótese de que o Bolsonaro quer dar um golpe de Estado. A evidência de que ele poderia ter feito uma maioria parlamentar fácil, e ao invés disso preferiu fazer um escurbo ideológico, se encaixa melhor com a outra hipótese. Então, assim, a intenção do Bolsonaro, eu acho que já, além de qualquer dúvida, o cara que ainda diz que o Bolsonaro não quer dar um golpe de Estado, eu acho que virou uma caricatura, virou um troço meio pitoresco. O grande debate é se ele vai conseguir isso. Como eu disse, a gente não tem como medir direito. Aliás, mesmo ele agora, para justificar esse pertencimento ao Centrão, bem dizendo isso, acho que desde o ano passado, ele diz isso, ah, eu sempre fui do Centrão. É que é uma meia-verdade, né? Porque ele, claro, ele sempre pertenceu a partidos que compõem o chamado Centrão, o PP principalmente, que foi mudando de nome, mas era sempre o mesmo partido. Acho que o grande marcador que mostra que é sempre o mesmo partido é o número de urna, né? Foi sempre 11, mesmo quando mudava de nome. Exatamente. E o Bolsonaro estava sempre ali, né? Tirando o período inicial, né? Que ele se elege pelo PSC, que é absorvido pelo PDS, né? Que depois vai ser o PP. Ele foi do PSL e acho que do... Brevemente. Do PTB também. Mas muito rapidamente, né? Ele fica quase o tempo todo aí. Só que quando você pega, por exemplo, padrão de votação do PP no Congresso, por exemplo, na base de sustentação do Lula e da Dilma, aí você vê lá que tem um cara que está completamente fora do padrão. Você vai ver, é o Bolsonaro. Ou seja, o PP foi centrão, né? Aí, o governo, estou aí dentro. Só que o Bolsonaro era o dissonante, né? Ele sempre ia por outro caminho. Então, assim, ele estava ali, talvez, fazendo uma coisa que outros deputados do Centrão provavelmente faziam, essa coisa da verba de gabinete, da rachadinha, né? De empregar os filhos, de ter funcionário fantasma. Até aí, nada muito diferente. Agora, na hora de participar do processo legislativo mesmo, era outra coisa. Era o interesse corporativo da sua base eleitoral, né? O policial, o miliciano, o militar, e contra qualquer proposta que viesse do governo. E acho que no próprio governo do Fernando Henrique foi assim também, né? Tanto que ele queria fuzilar o Fernando Henrique. Vamos lembrar disso. E o PP também foi da base do Fernando Henrique. Ou seja, lá também o Bolsonaro não era alguém alinhado como seu partido ao governo. Então, é mais ou menos centrão, né? Sempre foi um político marginal ao próprio centrão. Tanto que nunca foi presidente de comissão, nunca foi líder de bancada, nunca se tornou na mesa diretora, nunca relatou projeto de lei relevante. Agora, gozado, né? Nesse momento, ele realmente abraça o centrão, mas o centrão faz uma coisa e ele parece que faz outra. Sim. A minha impressão é que o plano dele é assim, ele quer deixar o centrão lá para impedir o impeachment. Sim. O que ele pede para o centrão é isso. Eu não quero ter impeachment. E aí vocês fazem o que vocês quiserem. Está aqui o orçamento, é seu, se vira aí. Não é exatamente ninguém que vai ganhar a medalha de melhor governante do mundo. Agora, se não é do Congresso... Agora, ele tem um episódio de relação dele com o centrão que é interessante. Em 2000 e... Quando é que você viria no Cavalcante na eleição? Foi 2004, 2005. Foi o governo Lula, né? Foi o segundo governo Lula. Foi o primeiro governo Lula. Agora, me lembro se é 2004, 2005. 2004. Então, foi o primeiro governo Lula. Foi o primeiro governo Lula. Foi a metade do primeiro governo Lula. Foi, exatamente. Então, naquela eleição, o Bolsonaro foi candidato para o presidente da Câmara. Ele teve dois votos, um dele e um cara que votou por engano. Naquela eleição, o candidato do PT era o Brinhalg, que tinha sido advogado. Foi o que criou o problema e ainda tinha o... O Virgílio Guimarães. O Virgílio Guimarães. Exato. É o que o PT faz, né? Lançou dois candidatos para o presidente da Câmara. Não tinha como ganhar. Agora, na véspera, dois dias antes da eleição, sei lá, o Bolsonaro fez um discurso contra o Brinhalg, porque o Bolsonaro, obviamente, é contra quem era advogado de presos políticos. E depois ele saiu dizendo que foi ele que fez a eleição de Severino. E o Olavo de Carvalho, na coluna dele no Globo, falou que o maior autor dessa façanha foi o Bolsonaro. Bolsonaro. O que era mentira. Não tinha nenhum dos dois que tinham influência. O Brasil era um país normal, ninguém levava a sério esses malucos. Mas eles gostavam de se gabar disso. Que maluquice. É. Inacreditável. Agora, o que eu ia dizer agora é o seguinte, o Congresso não vai segurar esse cara. A gente vê hoje o judiciário numa situação de isolamento, inclusive numa relação complicada com o Congresso nesse momento, que poderia ser uma articulação importante para segurar o Bolsonaro. Da onde pode vir algum tipo de freio a ele? Eu pensei, em governos estaduais. Só que a gente está vivendo um momento complicado em que vários dos governadores deixaram seus mandatos para concorrer a outra coisa. Então, esse momento de troca de guarda é um momento complicado para os governos subnacionais terem força suficiente para conter. Durante o período de governo funcionou, mas agora é uma situação difícil e ainda mais sabendo que os governos estaduais é que têm sob a sua jurisdição as polícias militares que não são exatamente órgãos muito confiáveis para enfrentar o Bolsonaro. Você vê vindo de onde essa resistência? Eu ainda sou um pouco mais otimista com relação aos governos estaduais baseados na experiência do último 7 de setembro. No último 7 de setembro todo mundo sabia que tinha facções das polícias militares que queriam aderir, mas em praticamente todos os estados o comando não deixou e não teve. São Paulo, em especial, os bolsonaristas contavam que ia ter praticamente um motinho dos caras aqui. Não teve nada. Não teve absolutamente nada. O governo estadual conseguiu, mostrou que tinha o controle da polícia. E um caso que foi importante foi o Distrito Federal em que, eu não sei se você se lembra disso, mas eles, no 6 de setembro, eles chegaram lá, ocuparam ali aquele pedacinho da esplanada e o ato era no dia seguinte. Todo mundo sabia que para entrar ali em frente ao congresso, você ia ter uma revista. A polícia ia fazer revista para ver se a gente tinha armado. Para escapar da revista, eles invadiram a esplanada de noite. Eles furaram o cerco lá. Um caminhão e tal. Exatamente. Entrar com o caminhão aquele troço todo. E se você pegar os vídeos daqueles caras, não tem a menor dúvida que o plano deles era dar um golpe. Eles estavam falando não, mas vai de Supremo, é isso aí, beleza. E aí, o que eles não... Eles estavam contando que a polícia militar do Distrito Federal ia abrir as portas para eles. Porque, por exemplo, eles conseguiram furar esse bloqueio. Mas deu errado. O governador do Distrito Federal deu a ordem, a polícia militar foi lá e falou bora aí, pessoal. vai ter revista, vamos fazer. Então, assim, isso foi um dos grandes resultados a favor do Brasil no último 7 de setembro. Ainda tem algum controle. Agora, foi antes da desincompatibilização, né? Foi antes da desincompatibilização. Isso aí você tem razão. Claro, não foi todo o governador que se desincompatibilizou, mas vários governadores importantes aí se desincompatibilizaram. Governador do Rio Grande do Sul, governador do Maranhão, governador do Ceará, governador da Bahia. Com motivos que nos escapam completamente. É. E estão indo disputar outras coisas. Quer dizer, o Distrito Federal não se descompatibilizou, mas ele não é exatamente um grande opositor do Bolsonaro. Agora, você vê, ele pode até ser simpático ao Bolsonaro, mas ele não quer entregar para o Bolsonaro a polícia dele. Ah, bom, isso com certeza. Não, não, não. Também não é você que vai mandar aqui em mim, não. A gente faz a coisa, a gente é aliado e tal, mas eu também não vou entregar para você um recurso de poder como esse. mas você tem razão, essa desincompatibilização é um problema. Eu acho que assim, bom, em primeiro lugar, pode ter uma resposta das urnas, se a oposição vence a eleição, o que é perfeitamente possível. Aí o jogo se rearranja completamente. O jogo não fica bom, a gente não pode ter a expectativa que as coisas vão ficar boas no curto prazo. Quando você elege Jair Bolsonaro, você sabe que vão ser seis anos para voltar a ficar de pé. Mas assim, a gente pode pelo menos parar a deterioração institucional e começar de novo a fazer acordos, continuar de novo a construir alianças, a construir consenso, o que vai ser um processo dificílimo, mas pelo menos fica possível. O quadro mais difícil é se a eleição for muito apertada, que aí é certeza que ele vai tentar uma aventura. Mas assim, eu acho que tem algumas coisas que me dão essa impressão. Primeiro, eu acho que se eu fosse um golpista num quartel, eu não estaria tão confiante de entrar nessa do lado do Bolsonaro. E por quê? Porque ele não é popular o suficiente, entendeu? Ele ainda tem oposição, sofre oposição em setores importantes, ele não controla a mídia. O empresariado está com ele meio por conveniência, mas pode deixar de estar em cinco dias, entendeu? Não é um negócio... O curioso é que não tenha deixado de estar até agora, né? Exato, exatamente. O Bolsonaro não é o candidato dos sonhos da elite econômica brasileira. Ele é um cara que eles prefiram votar nele do que no PT, por miopia bizarra, entendeu? basicamente. Mas, assim, o Bolsonaro não é... Eu, se fosse um golpista, se eu fosse sujeito que odeio a democracia, estou lá no meu quartel com uma arma, eu não sei se eu embarcava liderado pelo Bolsonaro, não. Primeiro que eu não sei se eu deixaria o Bolsonaro me liderar em qualquer coisa. Porque tem uma coisa também é o seguinte, você tentar um golpe e perder é ruim. Tem uma parte das memórias do Vilas Boas que o pessoal não deu muita atenção. Ele fala assim, esse negócio de golpe, o pessoal também viu o que aconteceu na Turquia. Porque na Turquia teve uma tentativa de golpe de Estado que deu errado. E os caras que perderam se deram muito mal. Uma repressão forte em cima dos golpistas depois que eles foram derrotados. Só que sob um regime autoritário, né? Exatamente. Então, assim, golpe de Estado não é um negócio que você faz assim com leveza, né? Assim, entendeu? Você vê, 64 foi toda uma uma elaboração lá, toda uma conspiração, que quase deu errado porque o cara lá de Juiz de Flórida desceu o centro de maio. Mas teve uma articulação incomparavelmente, mais forte do que qualquer coisa que o Bolsonaro tenha na mão agora. Então, assim, eu acho que o momento em que ele foi forte mesmo para fazer isso é quando ele ainda era aliado do Lava Jati. Porque ali o medo era o seguinte, que ele ia chegar no Congresso e mandar uns negócios contra a corrupção que fossem completamente impossíveis de aprovar e provavelmente absurdos. E o Congresso se recusava e ele falava para a opinião pública. Olha só. Com esses caras aqui não tem jeito. Mandar até mandou, né? O Moro chegou a mandar um... Mas o Bolsonaro não apoiou. É, e o do Moro já não era o dos sonhos do Bolsonaro. O Bolsonaro queria um negócio mais... O Bolsonaro queria criminalizar a movimentação social. Queria fazer um negócio... Na semana que o Bolsonaro ganhou a eleição os bolsonaristas começaram a se agitar no Congresso para caracterizar o MST como terrorista. No dia. O Bolsonaro ganhou a eleição domingo, segunda-feira eles começaram a trabalhar nisso. e não conseguiram. Então, assim, eu acho que o momento de força maior dele é quando ele ainda tinha... E eu acho que os militares eram muito sensíveis ao lavar jativo. Eles gostavam dessa ideia de que eles iam entrar para... Purificar o país. Para a política brasileira, para não sei o que. Acho que eles achavam isso legal. E isso morreu, né? Quer dizer, assim... Vai limpar o quê, cara? Vai limpar o... O central é você que sustenta, cara. Entendeu assim? Então, assim, é... Eu acho que, assim, a situação dele não é... Assim, o Brasil não tem absolutamente nenhum direito de ficar tranquilo, mas, assim, eu acho que já foi mais forte. Já teve chances maiores de vencer. Mas, então, diante disso que você está falando, eu vou recuperar a pergunta que começou a conversa, né? Então, qual é o risco real que a gente corre? É de acontecer o quê? Eu acho que o risco é ele tentar uma sublevação, ele bota uns caminhoneiros, se ele conseguir levantar algum quartel, pode conseguir. Assim, a América Latina é cheia disso. Então, ele consegue levantar um quartel ou outro, se ele consegue estabilizar isso por um dia, as conversas dos acordos de negociação sobre a adesão, entendeu? Assim, começa... Aqueles caras que só estão esperando para ver para onde o vento sopra, vão ver para onde o vento sopra. E se ele conseguir uma coisa impressionante de entusiasmo popular, aí ferrou. Aí a democracia brasileira morre. Mas, como eu já disse, também tem um erro dele não conseguir vencer, mas conseguir estragar muita coisa. Eu acho que, no momento, isso até é o mais provável. Isso já está acontecendo, né? Pois é, exatamente. Mas, assim, se ele perde a eleição, assim, se ele perder por 20 pontos de diferença, aí nem ele eu acho que é maluco o suficiente para tentar alguma coisa. Mas se ele perde por 10, 7 pontos de diferença, isso para ele já vai ser claramente sinal de que foi fraude, vai mentir que foi. E, assim, se ele começa um negócio que envolve alguns militares, por exemplo, aí, quer dizer, daí em diante, a relação dos militares com a sociedade brasileira está danificada por muitos anos. Que eu acho que até que já está. É isso que eu estou pensando aqui também. Exato. Mas aí seria um negócio, assim, quer dizer, eu vou apoiar, dar mais dinheiro para o exército se eles forem usar essa arma para tirar em mim? Eu já fico em dúvida. Os danos que ele pode causar, mesmo se ele perder, eu acho muito grave. E, assim, fica entre nós. Nenhum país é normal se tem um golpe de Estado com data marcada, certo? Sim. Essa situação da gente saber que ele vai tentar fazer um negócio desse e perder eleição, da gente saber o dia que isso pode acontecer, isso não existe. Isso não existe. Uma república funcional, na hora que isso é ameaça, existe, o cara cai. O cara é derrubado. E, às vezes, em geral, até pelos aliados dele mesmo, que falam assim, não, você não vai arrastar a gente para isso. A gente vai ser liderado para outro cara, assim, mano. E aí eu acho que a grande história do governo Bolsonaro é por que a direita não conseguiu se livrar do Bolsonaro. Que é a questão da terceira via. A terceira via é os caras assentam direita tentando readquirir controle sobre seu campo político. Um fracasso retumbante, né? Um fracasso retumbante. E por quem é que foi, entendeu? Porque, tudo bem, se o Bolsonaro estivesse com 60% de popularidade, eu até entendo. Não interessa se o cara é radical. Se ele estivesse 60% de popularidade, todo mundo quer ficar do lado dele. Mas não é. Não tem. Ele está atrás das pesquisas. Está razoavelmente atrás. Quem é contra o Bolsonaro pode estar com medo porque ele diminuiu um pouco a diferença, mas se você for ele, você está achando ruim. A situação dele não é boa se comparado a outros presidentes nesse mesmo momento. E por que a direita não se livra dele? Ontem mesmo, um amigo meu me ligou e perguntou isso. Cara, por que a terceira via não fez impeachment? Porque eles eram os caras que iam ganhar mais com impeachment eleitoralmente. Eles iam soltar a base social da direita, soltar o empresariado, soltar o agronegócio, soltar os pastores, soltar todo mundo e iam ter uma chance de reagrupar eles numa coalizão que eles liderassem. Por que eles não fizeram isso? Então, a mistura de corrupção com autoritarismo e desfuncionalidade institucional do Brasil dos últimos anos é que eu acho que é a explicação. Os partidos estão em uma situação muito ruim. Então, se o PSDB decidisse fazer isso, eu duvido que ele arrastasse mais do que 40% da sua própria base. E a base você está falando de políticos, não de cidadãos. Exatamente. Você vê, o MBL tentou fazer uns atos pelo impeachment no final do ano passado, quase só foi o pessoal da esquerda. Foi quase ninguém do lado deles. Aliás, foi daí que eles resolveram lançar o molho para soltar uma tábua de salvação com esse sucesso que nós estamos observando agora. Então, assim, por que a direita não se livrou do Bolsonaro? Isso eu acho a grande questão que eu acho que a gente vai ficar estudando isso em tempo. Você acha que é só por causa de uma falta? Você está falando de uma desarticulação da direita, sobretudo do ponto de vista partidário. Mas não existe também uma certa adesão ao Bolsonaro ativa de setores importantes da direita brasileira? E aí eu não estou pensando só, talvez nem tanto no campo partidário, mas eu estou pensando na sociedade, o empresariado, enfim, não a mídia. Isso é interessante, exceto com algumas exceções, da mídia que embarcou no Bolsonaro. A jovem clã nem precisa comentar, mas aí você tem, claro, a Record, que é o braço empresarial midiático do PRB ou vice-versa, a gente não sabe nunca bem onde que começa e onde que termina, o SBT até por razões familiares, mas saiu daí, você já não tem mais tanto essa adesão. tem a RedeTV, mas isso que é uma titica. A RedeTV tem tão pouca audiência que a gente só sabe que são bolsonaristas pelo Twitter do dono. Isso, exatamente, que é capaz de ter mais audiência do que a própria televisão. Porque assim, os caras que têm mídia com audiência não têm conta no Twitter. Exato. A família Marinho, a família Frias, a família Mesquita quiser dar uma opinião, eles fazem um editorial no jornal deles, tem gente que lê. o cara da RedeTV tem que ir para o Twitter, porque ninguém vê a televisão dele. Sim. Ou seja, mas você tem de uma parte da Faria Lima, como a gente fala. Exato. Eu acho que teve uma adesão da base social. Eu acho que teve o agronegócio que virou bolsonarista. Sim, esse é muito forte. Exatamente. Essa coisa de não ter mais regulamentação ambiental, o Bolsonaro acabou com a regulamentação ambiental, esse negócio de liberar armamento, essas coisas todas, liberar grilagem. Imagina, qualquer setor social que você liga para o cara, você pode pegar o que você quiser que é seu, esse cara vai votar em quem disser isso. Sobretudo se tiver essa noção predatória de curto prazo. Exatamente. E eu acho isso muito importante de compreender, porque eu acho que esses liberais, essas coisas que tinham expectativa do Bolsonaro não entenderam isso. A ideia de crescimento econômico do Bolsonaro é desmatamento ilegal. Sim. Ele acha que é crescimento extensivo, é crescimento da ditadura militar. Ele acha o seguinte, que o Brasil não cresce porque não deixam derrubar o resto da Amazônia, que ainda tem mina de... Como é que era o negócio que ele gostava? De óbvio. Grafeno? Que a gente não explora, exatamente, que tem recurso natural... É que a gente precisa ser produzido, né? Exato, que não deixam a gente pegar, entendeu? Ele acha que não cresce por causa disso. Cara, e eu vou ser honesto com você, eu tenho a impressão que ele acha isso mesmo. Sim. Eu tenho a impressão que isso é uma opinião honesta dele, que ele de fato acredita nisso, que o Brasil não cresce porque tem esses limites aí, ambientais, sociais, etc. O que não tem nenhum economista que ache isso. O número de economistas que acham que isso é zero, não existe. Mas eu acho que o Bolsonaro não acha isso. Ele não acredita absolutamente que é preciso reformar a Previdência ou não ter gastos, etc. E sabe por que também, Celso, acredito eu? Porque a visão que ele tem do Estado é igualmente predatória. Exatamente, sim, sem dúvida nenhuma. O Estado está aí para ser predado, então, assim, é benesse para os militares, é aumento do salário para os policiais, enfim, plano de carreira para a gente, se os outros vão pegar a reforma presidenciária é azar deles. Assim como eu devasto a Amazônia, eu devasto o Estado brasileiro para pegar o butinho enquanto dá. Se um dia acabar, acabou. Exato. Vai vir um outro otário aqui para resolver esse problema. Isso. Não é muito diferente, e é por isso que os liberais não entenderam. O ponto dele não é, digamos, fazer um Estado enxuto. É de lapidar o Estado mesmo. Exato. E assim, eu acho que... E aí o Centrão casa bem com ele, né? Isso é uma coisa que eu tenho uma certa curiosidade. Será que esses caras da Faria Lima acreditaram mesmo nisso? Ou eles mentiram para os seus clientes? Ou eles falaram para os caras, não, não, vamos lá porque o Guedes vai fazer um monte de reforma? Eu acho que eles mentiram para si mesmo. Eu acho que eles mentiram para si mesmo, eu também acho isso. Eu acho que de uma hora eles acreditaram mesmo, acharam mesmo que o Guedes ia só poupar um trilhão com não sei o que, um trilhão. Gente, cara, você vê o nível de loucura que o Brasil chegou. Paulo Guedes na campanha de 2018 disse que ia zerar o déficit público vendendo todos os imóveis do Estado. Em um ano. Exato, em um ano. Cara, não tem nenhum maluco de DCE até hoje que tenha feito uma proposta de economia mais imbecil do que essa. não existe isso. Para falar isso tem que estar completamente doidão, cara. Não existe uma coisa dessa. Eu lembro que no dia seguinte a Zé Nelatif escreveu lá no Estadão e falou, gente, não. Isso não tem como acontecer. Eu imagino ela escrevendo e pensando, cara, eu não acredito que eu tenho que explicar isso. Não, e o pior é que ela teve que explicar isso para os seus colegas. Exatamente. Eu acho que aí havia um desejo de acreditar e, sobretudo, uma disposição de negar o que fosse alternativa àquilo naquele momento, que era, no fim das contas, acabou sendo de novo o PT. Talvez o antipetismo explique essa crença infantil até, pueril nesse tipo de propósito. Sem dúvida. Mas eu não gosto de você. Eu acho que teve uma hora que eles acreditaram mesmo naquela conversa. Cara, você vê assim, a reforma tributária que é praticamente consensual dos grandes partidos. Qualquer um ganha essa... O único cara que ganhou é que tinha a chance de ganhar aquela eleição em 2018 não fazer a reforma tributária do Bernardo Api, que é a que o Baleia Rossi apresentou lá no negócio, todo mundo disse que ia fazer, cara. O Haddad ia fazer, o Alckmin ia fazer, o Merez ia fazer, o Ciro ia fazer, todo mundo ia fazer. Alguma mudança, dependendo do candidato financeiro. Aquela negociação sobre como resolver a questão do ICMS, que era uma grande dificuldade, que essa reforma meio que resolve, isso aí todo mundo achou, pô, bolaço, resolveu, vamos fazer, é incrível que o Bolsonaro não tenha conseguido fazer isso. E aí o Guedes chega e fala assim, não, não vou fazer isso não, vou fazer CPME. E aí o Guedes conseguiu a façanha de ser o único cara contra quem o Bolsonaro teve razão, né, cara? O Bolsonaro não pode fazer isso, cara, ninguém vai querer fazer isso, ele é o único ministro que pode dizer assim, não, o Bolsonaro foi contra o que eu estava dizendo e ele tinha razão, não é que ele me mandou não comprar vacina. Então, assim, eu acho que vai ter um longo período de estudos e tal, tentando entender o que aconteceu, assim, entendeu? O que que, assim, eu também, e a gente mesmo aqui no meio da confusão ainda não sabe, né? Sim. Agora, você falou que não receia tanto, né, de uma ação, seja das polícias, porque você viu que os governadores acabaram conseguindo segurar, e talvez nem das forças armadas por conta daquele receio que eles vão ter de se agarrar um cara como o Bolsonaro. Agora, uma coisa que o Bolsonaro conseguiu fazer por via administrativa ou por decreto, né, infralegal, foi essa coisa de liberar armamento e munição a rodo. E hoje a gente tem muita gente no Brasil espalhada pelo país, né, com muita arma, com muita munição e cá entre nós. É de se imaginar, e a gente tem evidências de que seja isso mesmo, que a maior parte desse pessoal é bolsonarista e bolsonarista a raiz, né? Daí não pode vir um problema, não estou falando um golpe bem sucedido, mas eu estou pensando uma onda de violência política, eu sinceramente tenho um receio grande que a gente tenha nessas eleições mais violência política do que experimentou em qualquer outro momento democrático no Brasil. Eu acho que você tem toda a razão, eu acho exatamente isso. Eu acho que tem um risco de ter violência política durante a eleição, tem um risco grande de ter violência política depois da eleição, se o Bolsonaro perder, e assim, sempre tem o risco desses caras começarem uma bagunça qualquer e entusiasmarem gente. Sim. E um cara que até então estava obedecendo seu comandante da PM e de repente não obedecer mais. Um cara com um quartel lá do maluco lá qualquer achar, pô, boa ideia disso, entendeu? E seguir, entendeu? E a grande questão é assim, a gente vai aceitar correr esse risco para quê, cara? Para quê? O que tem a ser ganho da gente ter se colocado nessa situação, entendeu? Não é uma... Porque você vai dizer, bom, mas é um cara que tinha uma proposta que agora o Brasil está crescendo 10% ao ano e tal. Não. Fiasco total, entendeu? Você vai dizer, o cara que está fazendo todas as reformas lá que a elite queria, eu preciso, não está, cara. Estou falando, a tributária, a elite queria que passasse, o Congresso passaria. É só mandar, é só chegar e falar assim, ó, a base do governo, é para pegar o projeto do balear-rossa e passar. Não fizeram. Então, assim, por que exatamente a gente está arriscando nossa democracia? É isso que eu acho mais escandaloso de tudo. Agora, também não tem a ver do porquê que um governo tão desastroso, evidentemente, como esse, não tem crescimento, tem a inflação mais alta de todos os países que estão sofrendo por inflação, tudo bem, é um problema mundial, mas a gente está pior do que os outros. Esse é um dado. A desvalorização cambial aqui foi maior do que nos outros. O aumento da taxa de juros aqui foi maior do que em outros lugares. Ou seja, sobre todos os aspectos, embora o mundo tenha sofrido com a pandemia e com os choques de oferta, nós ficamos pior do que o resto do mundo. E, ainda assim, você tem ali aqueles 30% da população que parece que, acho que houver, pode chover canivete que o pessoal continua firme e forte apoiando o Bolsonaro. Será que isso também não ajuda a entender? E aí, veja, não estamos falando só daquela elite econômica ou dos campeões do agronegócio. Estamos falando de 30% da população. Sem dúvida. Não, eu... É, não. Isso aí, sem dúvida. Mas, assim, a grande questão é por que 30%? Então, esse é o enigma, né? Essa que é a questão. Porque, assim, quer dizer, você pode dizer, tem uma explicação que é relativamente simples, mais ou menos 30% da população deve ser de direita, razoavelmente. Pode ser, mas por que a direita não abandona o Bolsonaro? É a minha pergunta que eu fiz antes. Por que esses caras não vão votar em outro cara? Entendeu? Quer dizer, assim, o Dória comprou vacina e o Dória também é de direita. Quer dizer, assim, o Moro estava aí até outro dia. Quer dizer, você podia votar nesse cara? Eu podia votar no Eduardo Leite? Pode votar na Simone Tebbet? Entendeu? Quer dizer... Mas, o que parece, ninguém aí vai decolar, né? Não está com o menor cara, né? Não dá para dizer que é impossível, porque, assim, o quadro brasileiro está muito bagunçado, né? Assim, a gente não se pode excluir completamente a chance de grandes reversões. mas, assim, não está como se fosse apostar dinheiro. Quem quer apostar dinheiro na terceira via atualmente? Não dá, né? E, basicamente, por causa disso, a base de direita continua com o Bolsonaro. O empresariado ainda é bolsonarista. A esperança da terceira via é o Lula. Porque se o Lula dispara numa pesquisa e se chega daqui a dois meses e fica claro que o Bolsonaro não vai ganhar do Lula, o Bolsonaro deu errado, aí eles têm uma chance. Qual é? Aderir ao Lula? Hã? Aderir ao Lula? Não. Aí eu acho que numa dessa uma parte da base social do Bolsonaro, que talvez até preferisse o Bolsonaro, mais deprimente que seja isso, votasse na terceira via, falasse, bom, se o Bolsonaro não chega nem perto de ganhar do Lula e se tem alguém da terceira via com baixa rejeição, sei lá, Simone Tevitt, apoiar a Simone Tevitt e tentar, vamos ver o que a gente faz. Mas é cada vez menos tempo para isso acontecer. É isso que eu ia falar. Não só não dá tempo, mas eu diria o seguinte, talvez os motivos da adesão desses 30%, pelo menos, ao Bolsonaro não é o mesmo motivo que leva muita gente a votar na Simone Tevitt ou no Dória. Não é uma avaliação sobre a qualidade das políticas públicas. Me parece que é muito mais identitário, é muito mais em termos de crença, de afinidade, ser representado por aquilo que o Bolsonaro de alguma forma encarna, que não vai ser encarnado nem pelo Dória, muito menos, talvez por ele, ou já nota, aquela coisa do cara que, enfim, calça apertada, como os bolsonaristas gostam de dizer, ou seja, não tem esse estilo povão que o Bolsonaro de qualquer modo consegue ser, e nem pela Simone Tevitt, também uma moça muito educada e tal, mas que não vai incorporar isso. Me parece que o Bolsonaro pega as pessoas não é pelo racional, é pelo irracional. Então fazer esse cálculo talvez valesse se a gente imaginasse que eles estão votando o Bolsonaro racionalmente, já que ele não vai se viabilizar, eu corro para o outro lado onde tem mais chance, mas eu, sinceramente, duvido disso. Acho até mais provável o contrário. Gente que está com esse candado de terceira via que rejeita tão fortemente o Lula e o PT que talvez migre para o Bolsonaro, assim como eu acho que muitos que hoje, por exemplo, estão com o Ciro, tendem a brigar para o Lula na medida em que a eleição se aproximar. Um dado aí da pesquisa do FSB que saiu esses dias, eu acho que no final da semana que passou, mostra que você tem alguma coisa como, alguma coisa não, precisamente, 60% dos eleitores do Ciro que dizem que podem mudar o seu voto, enquanto que no caso do Bolsonaro e do Lula, 82% dizem que não vão de jeito nenhum mudar seu voto. Ou seja, para onde que vai essa votação? E mesmo no caso da Simone Tev, do Dória, você tem também um percentual alto, agora não vou me lembrar, só que você tem também um alto desconhecimento sobre quem são essas pessoas. Exatamente. Então? Não, eu também não aposto dinheiro assim não, mas eu acho que a esperança deles é essa. Ah sim, eles podem acreditar, mas é wishful thinking. Eu acho que assim, é aquela situação do time que não depende mais dos próprios resultados. Exatamente. tem que contar que o cara da frente vai fazer uma besteira, vai perder ponta, mas mesmo se você fizer tudo certo de agora em diante, você já não ganha, você precisa que o cara lá na sua frente faça errado. O que também não é provável, né? É, mas sempre é possível, né cara? Sim. Sei lá, né? Por exemplo, se ele radicaliza cedo demais, também. Sim. Se ele radicaliza cedo demais, aí também esse pessoal que é governador e apoia ele pode falar, cara, isso eu também não não vou nessa não, entendeu? Eu quero que você ganhe a eleição para ganhar esse dinheiro que eu estou ganhando aqui, mas não tenho a menor intenção de deixar você ser ditador de nada. Então assim, ele pode fazer, o Bolsonaro joga um jogo muito arriscado, que deu brilhantemente certo em 2018, mas não é em todo o cenário que isso funciona. E como desafiante, né? É, exatamente. Então numa dessas ele faz mesmo uma besteira, e abre um flanco, mas por enquanto não dá para apostar nada disso. Eu acho que isso é uma das coisas que faz ser difícil até o Lula acertar o seu discurso, modular o seu discurso com precisão, porque por um lado você tem que mostrar a moderação para pegar o pessoal que, digamos assim, o pessoal que era tucano antigamente, esse é o público que o Lula está tentando alcançar agora. Sim. Mas por outro lado você está concorrendo com um populista, os pobres que votam no Bolsonaro nunca votaram no Bolsonaro por causa do Pedro Malan, entendeu? Por causa de... Do Paulo Guedes, quer dizer. Não, mas eu digo das políticas... Porque, por exemplo, quando o Lula concorreu em 2002, ele tinha que pegar eleitor que gostava do Pedro Malan. Ah, tá bom. Entendeu? Então era mais ou menos simples, assim, a disputa era em uma dimensão, entendeu? Era na dimensão econômica. Então você vai para o centro e você anda para cá nessa dimensão. mas o populismo coloca uma disputa em duas dimensões. Você tem uma dimensão econômica, que é muito importante para a elite, por exemplo, o Lula fazer sinais de moderação, mas para aquele, para o eleitor evangélico de periferia que votou no Bolsonaro e deu a vitória para ele em 2018, isso não interessa, isso não é importante. Então você precisa fazer um discurso para esse cara que não é igual ao que você faz para a elite e que talvez seja contraditório em vários aspectos. para esse cara, você vai ganhar esse cara discutindo reforma trabalhista, você vai ganhar esse cara prometendo mais direitos trabalhistas, prometendo mais políticas sociais, lembrando do histórico de políticas sociais que foram feitas anteriormente. Então assim, você também não vai ganhar do Bolsonaro sendo o Tony Blair, entendeu? Não vai acontecer isso. Você ganha do John Major sendo o Tony Blair, que é um cara que, um cara de direito é normal. o Bolsonaro você tem que disputar na dimensão esquerda e direita pensamento econômico e na dimensão populismo e, sei lá, qual seria o opor de populismo? Nacionalidade? É ser bonzinho, não sei o cara. Não, ser institucional, jogar na democracia. Exatamente. E, por exemplo, eu concordo com os caras que acham que essa última propaganda foi ruim porque foi 100% institucional. Olha lá, tem um político ali. assim, e eu concordo que isso não é o que ele tem que fazer. Ele tem que mostrar moderação quando ele vai falar com o mercado, quando ele vai falar com os setores da classe média, quando ele vai falar com os evangélicos, isso ele tem que fazer. Mas, assim, para o público que dava a vitória para o PT e ele perdeu em 2018, ele tem que ser um cara que empolga mais. Não tão asséptico, né? Exatamente. Ele tem que ser um cara, eu sou um cara que nem vocês, eu tenho origem sexual de vocês, que eu acho que, inclusive, por exemplo, em 2014, eu acho que a Marina teria ganho se ela tivesse assistido naquele comercial dela que ela contava a história da vida dela, que era ela num caso de som, não sei o que lá. Isso aí, porque todo mundo diz que os caras do PT ficaram apavorados quando ele falasse, cara, ferrou. Mas ela não continuou, entendeu? Ela manteve um discurso um pouco, até meio tecnocrático, não certo? Isso não vai funcionar, não vai funcionar contra o Bolsonaro. Uma parte importante do eleitoral precisa ser recuperada não se impressora com isso. Então, assim, é difícil mesmo. Eu acho que tem problemas... Você quer dizer que é pelo emocional, Celso? Eu acho que é pelo emocional e um pouco... Você tem que expressar um pouco a indignação que as pessoas têm com relação ao sistema político, com relação à situação que o Brasil vive. Você não pode... Se você só chegar lá e falar assim, gente, vai voltar tudo ao normal, ninguém gostava daquilo. Então, você tem que chegar e falar assim, olha só, dá para a gente reorganizar, dá para a gente fazer mais coisas. pelos trabalhadores brasileiros, pelos pobres brasileiros. E aí, eu acho que, inclusive, é uma questão de se sentar e discutir com os economistas liberais. O que a gente pode fazer nesse sentido? O que a gente pode fazer que a gente negocie aqui? A gente faz, sei lá, abertura comercial em troca de uma política que melhore o nível de renda, a situação dos trabalhadores brasileiros. A gente dá para sentar e ver, a graça do debate econômico é que dá para negociar, entendeu? Dá para fazer, se eu quero 10, se você quer 0, a gente faz 5. Então, assim, eu acho que dá, para conversar sobre propostas. Mas você está falando muito mais, portanto, de forma do que de conteúdo da mensagem, né? Mas eu acho que tem uma parte de conteúdo também que é essa questão, assim, o discurso para as populações mais pobres tem que ser discurso que fale sobre questão... Cara, eu vou dizer um negócio. Em 2018, eu tirei férias para fazer campanha para o Adalho. Fazer campanha para alguém sei lá quantos anos no segundo turno. E aí, eu acordava cedo e ia para a central do Brasil distribuir panfleta. E aí, a coisa, de longe, o que eu descobri no segundo dia e tal, o que fazia as pessoas para conversar era a proposta da carteira de trabalho verde e amarela do Guedes. Que ele queria fazer uma carteira de trabalho sem direitos, né? Sim. Para os jovens, para não sei o que lá. Então, assim... Ou seja, o conteúdo é econômico. O conteúdo é econômico, exato. Exato. Você tem que pegar por coisas que afetam a vida dos pobres. Você chegar para ele e falar assim, cara, mas olha só, o Bolsonaro desorganizou o sistema partidário brasileiro. Ele vai falar, pô, beleza. Você vai chegar lá, o Bolsonaro desorganizou as finanças públicas. O cara vai falar, cara, nem sei como é que estava antes. Entendeu? pô, dane-se. Então, assim, eu acho que o discurso do Lula tem que tentar conciliar. E é difícil. Não é uma tarefa fácil. É que acho que aí quando eu falei da questão da forma, eu estou querendo dizer tudo bem. O conteúdo, eu acho que não pode ser, por exemplo, conteúdo da agenda de valores, que o Bolsonaro entrou, que aí, enfim, ele joga em casa. Exato. E por mais que você faça concessões, ele topa, o que ele vende é radicalismo total. Isso. Ele vai sempre cobrir a aposta, né? Exatamente. Agora, se você joga no campo econômico, que é um, a maioria daqueles deles, mas coloca, digamos, indignação, sentimento, emoção nisso, aí você faz ele ter que entrar num terreno que não é o terreno no qual ele está confortável, mas ao mesmo tempo numa linguagem, numa abordagem que toca nas pessoas, né? Acho que é nesse sentido que eu falei que a questão era de fome, não do conteúdo. Exatamente isso. O conteúdo, acho que está claro, não pode ser o do Bolsonaro, tem que ser outro. Não, porque não adianta, assim. Mas não pode ser tecnocrático, né? Exato. E essa questão de não cobrir a aposta, por exemplo, eu conversei com um dirigente do PT falando da eleição de 2018, que me disse o seguinte, que a conversa com a elite era difícil porque o Guedes prometia tanta coisa que não tinha como a gente bater aquilo. O Guedes ia privatizar a Petrobras, ia privatizar o Banco do Brasil, ia privatizar a Caixa de Cadena, entendeu? O Guedes falava para os caras que ia ser a margaretá, que ia ser um negócio. E aí, realmente, não tem como o PT cobrir essa aposta. Porque mesmo se o PT falasse a mesma coisa, teria menos credibilidade para a sociedade. Então, assim, tem coisas que não adianta de disputar com o Bolsonaro. Tem coisas que, o cara que o adia arma, você pode chegar lá e falar, tá, não vou restringir totalmente assim. O cara fala, pô, mas tem um cara que praticamente pega uma arma na minha mão, entendeu? Então, assim, pô, essas coisas não adianta. Então, você tem que ir nas coisas que o Bolsonaro não sabe fazer. O que o Bolsonaro não sabe fazer é políticas públicas para os pobres brasileiros. Ele é muito ruim. A única coisa que ele fez foi mudar o nome do Bolsa Família, entendeu? Então, eu acho que o caminho tem que ser por aí, entendeu? Porque isso é uma forma de falar, uma coisa que fala os interesses das pessoas, que atraem a atenção das pessoas e é uma volta à racionalidade, uma volta a discutir coisas de verdade, coisas que existem, entendeu? O seu salário é um problema real, entendeu? Se tem ou não um hospital no seu bairro é um problema real, entendeu? Não é o marxismo cultural, entendeu? A mamadeira de piroca, ou seja lá o que for. Muito bem. Celso, obrigado pela conversa. Excelente conversa, Gostei muito mesmo. Muito boa. Agora, vê aí se tem alguma questão ainda que a gente possa não ter tratado, você acha importante colocar e dar sua amarrada final. Que bom, cara. Acho que foi, estou até impressionando o quão pouco tempo passou. A gente colocou tanta coisa, eu achei que não. que bom. Muito bom. Celso, obrigado por topar essa nova conversa, a gente ia falar só no outro ano, então é muito bom estar retomando aqui a conversa com você. Inclusive, muita gente que comenta os episódios sempre fala, chama o Celso, chama o Celso, não, será chamado. Agradecendo ao Celso, eu vou fechando aqui essa conversa e repito o que eu sempre digo aí no final. agradeço também a quem assiste o canal no YouTube, a quem acompanha o podcast, a quem tem acompanhado o blog do Fora da Política Não Há Salvação na Carta Capital, tem sempre lá um texto novo saindo e agradeço também a quem tem apoiado o canal pelos vários meios que têm sido criados aí para esse apoio, fiquem de olho nessas possibilidades. Então, de tudo isso, eu me despeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri